Saudações pessoal, daqui quem fala é o MinerShiru trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês E hoje estamos aqui para finalmente começar as construções na nossa fila Nós que até o momento tivemos mais a nos fortificar, a coletar recursos e blá 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 etc etc A partir de agora nós iremos finalmente ter casa, isso mesmo, inclusive eu pretendo mandar todas estas construções da vila aqui abaixo Eu vou mandar tudo abaixo, inclusive esta casinha aqui, onde seria a minha casa temporária Eu vou demoli-la mesmo, porque não neste vídeo Já vamos começar a construir a nossa casa principal E eu decidi que, bom, como é a casa principal, onde vai ser a minha área de residência Ela vai ser a maior construção Ela não vai ser gigante, tipo, não vai ser uma mansão como eu fiz na MCPE Tipo, sério, só o facto de limpar terreno só aquilo demorou semanas Então não, não vai ser algo tão grande quanto a minha mansão na MCPE Mas vai ser bem grande Bem grande mesmo Anotem as minhas palavras Vai ser bem grande E por conta disso, como a construção vai ser grande, vai levar um tempinho para fazer Eu decidi dividir em duas partes Neste vídeo vamos fazer toda a construção A parte externa, a parte, vamos chamar a casca Chamando assim, da construção E no próximo vídeo começamos a trabalhar no recheio Colocando algumas decorações lá dentro Algumas decorações lá dentro O restante eu depois iria terminar em off Mas a partir da próxima semana Irá ser uma construção por vídeo Esta vai ser maior zona Por isso é que eu decidi dividir dessa forma Mas como os restantes vão ser menorzinhas Dá para facilmente fazer uma construção em cada vinho Tá bom? Mas bom, então é isso Fiquem por aí Ok? Não saiam daí Porque começa agora a time-lapse Now the memories of us is all I have So one day I'm gonna reach ya Take a plane for many miles We pretend that time didn't pass us by When we're on the Holland Drive I know it won't be long before dawn Gotta be patient for a while Someday we'll look up stars in the same sky When I'm on the other side When I'm on the other side When I'm on the other side Take me back To the life that we once knew When the walls weren't closing in like they are now Cause it's been too many years since California I wish I could get there I don't know how So one day I'm gonna reach ya Take a plane for many miles We pretend that time didn't pass us by When we're on the Holland Drive I know it won't be long before dawn Gotta be patient for a while Someday we'll look up stars in the same sky When I'm on the other side っ H North Drive I don't know if it's not our way I can't do it It's her fault You know it's not the same It's her fault It's her fault It's her fault The only way you're not singing It's her fault It's her fault The only way i'm on the other side It's her fault It's her fault Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E depois os dois a andares acima são apenas com diurito, aqui eu vou fazer algo diferente, vai ter o primeiro a andar em diurito, o segundo a andar com uma textura suave de pedra com andesito, como é um deserto portanto deixar cores mais suaves, mais clarinhas, então por isso é que eu estou a optar pelo diurito, pela pedra, que são cores um pouquinho mais suaves, até poderia fazer em areia, mas tá, arnito na verdade, mas ia ficar meio feio, tipo chão de areia com construção de arnito, não ia dar um destaque muito bom na construção, por isso é que eu decidi optar pelas cores mais leves, e como eu ia dizendo, o primeiro a andar em diurito, o segundo com uma mesclagem, uma textura de pedra com andesito, e o terceiro a andar novamente com diurito, ou seja, o primeiro e o terceiro a andar vão ser feitos com o mesmo material, vejam só como está a ficar, está a ficar linda, linda mesmo, no próximo vídeo eu vou tentar decorar esta divisãozita aqui, que eu pretendo transformar esta divisão num quarto, sim, eu poderia fazer o quarto mais acima, só que, bom, o objetivo aqui desta série é focar em construções, eu portanto deixar o quarto um pouquinho mais perto do chão, por não ter que subir, ir para o quarto, depois voltar a descer, vou deixar o mais importante nesta andar de baixo, e o restante fica mais acima, inclusive nem sei se vou decorar os andares de cima, portanto focar principalmente em construção, só que, claro, se eu for fazer a decoração, será feita a maior parte dela em off, ok? Vou apenas abrir uma exceçãozita para no próximo vídeo fazer um pouquinho de decoração, mas tirando algumas exceções, os vídeos a partir de agora vão ser focados apenas em construir, mas então é isso, vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e tchau! Tchau!